A apresentação, o sexto Valentino Coate, graças a Deus, alguns problemas técnicos aconteceram ali no outro tempo, mas eu graças a Deus que estou solucionado, está tudo bem, graças a Deus. E daqui a pouquinho vamos ter a apresentação do palhaço Tom Pastel aqui, com a criançada, animando e trazendo alegria para as crianças. E depois, a apresentação do grupo Flor de Lírios, os Lírios lá nos funcionários 4, Deus quiser. É o sexto Valentino Coate, a realização do Múcleo de Apoio Comunitário da Vida Figueiredo, do CAF, da Cozinha, Prefeitura Municipal de João Pessoa, o Joc C10, Apoio também do Deputado Lírio Fipires, da Laura Farias, e também do Elipo de Israel, esse evento tem a equipe organizadora Carlos Calvertante, do Elipo de Israel, Cláudio Silva, Bolívar Júnior, aí o que vamos, Alice, professora Zepinha, Rita Maia, entre outros amigos. Quero agradecer também ao nosso amigo Prado, do apoio da Valentina, e do Joco a Notícias, também, postaram aqui, dando apoio a esse evento. Quero agradecer às secretarias que estiveram durante o dia inteiro aqui, com a estação de serviço, pessoal da Secretaria de Saúde, pessoal da Secretaria do Mbf, da Secretaria da Educação, enfim, a todos mesmo, todos que fazem a Prefeitura Municipal de Associação, e a gente agradece de coração. Obrigado. 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 Nossa Valentina Tipeireno, nossa cidade João Pessoa, que é animador cultural, é o pastor. E eu convidei aqui a nossa amiga Maria Eduarda, que ela me pediu, né, para que ela pudesse fazer a apresentação do tel. Então, é que você, Maria Eduarda? Agora eu comecei. Eu vou fazer a espécie da espécie. 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 É, tá que deixa de brigar. O outro nome aqui, eu vou fazer a espécie da espécie. Esta espécie minha empírotada aqui. Eita! E mais! 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 E